Agora o bicho faz bicho Tô chegando aí bicho, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa história de se fazer indifícil Eu tô chegando, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Não dá bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite ou suduro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite ou suduro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não tem isso não! Tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contramão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não vejo ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora, mas a bola te puxa Hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruê Pega um, pega geral e também vai pegar você Música Tropa de elite, osso duro de roer, pega ou pega geral, também vai pegar Fogo! 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 Vai! Vai! Vem! Vai! 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 Vai pego você! Pinha de bobeira! Agora o bicho vai pegar! Tô chegando e é de bicho, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa história, de se fazer indifício Eu tô chegando, tô chegando e é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Tudo da bombeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou